Há exatamente um ano, no dia 7 de outubro de 2023, integrantes do grupo terrorista Hamas invadiam uma festa de música eletrônica no sul de Israel, perto da Faixa de Gaza. Um ano depois, o conflito entre o Hamas e Israel destruiu Gaza e se expandiu para outros países no Oriente Médio. A Itatiaia conversou com sobreviventes tanto em Israel quanto na Faixa de Gaza. O brasileiro Rafael Zimmermann, de 28 anos, é um deles. Rafael estava na rave que foi atacada pelos terroristas. Eu estava sozinho, eu lembro que eu estava dançando na frente do palco. Eu começo a ouvir barulhos como se fosse fogo de artifício. Eu olhei para cima, eu vi uma quantidade surreal, enorme de mísseis passando por cima da nossa cabeça. E uma dessas vezes eu vi o Hanani, meu amigo, sendo atingido. Eu não sei se ele foi atingido de granada ou de tiro. Eu vi ele sendo atingido e agonizando de dor. Só que para mim era uma questão de tempo para acontecer comigo. Era uma questão de tempo. Saindo do bunker, vem a, acho que talvez a pior cena assim para mim. Que foi, era uma, tinha uma fogueira. Uma fogueira com uma pilha de corpos. Eles pegaram os jovens que estavam comigo e colocaram eles vivos no fogo. Fizeram uma pilha assim, de corpos, pegando fogo. Naquele dia, 364 pessoas morreram baleadas, espancadas ou até queimadas vivas. Outras 40, incluindo idosos e crianças, foram sequestradas e levadas para a faixa de Gaza, na Palestina. Horas depois do ataque, Israel começou a bombardear a faixa de Gaza, governada pelo Hamas desde 2007 e um dos territórios com a maior densidade populacional do planeta. Segundo o Ministério da Saúde Local, a resposta de Israel já provocou 41.788 mortes na Palestina em um ano, incluindo milhares de crianças e idosos. A gente conversou com o fotógrafo Abed Zagut, que nasceu e morou em Gaza a vida toda. Ele testemunhou a terra natal ser completamente destruída em um ano e precisou fugir para o Egito. Era um estado de grande confusão e histeria. A gente não sabia o que estava acontecendo. Foguetes caíam por toda parte, algumas pessoas foram para hospitais, algumas pessoas se abrigaram em escolas. Israel matou mais de 170 colegas jornalistas. Israel matou minha irmã e toda a sua família. Matou meus sobrinhos, matou crianças inocentes. Não há palestino que não esteja com raiva nesse momento. Nos últimos meses, o centro do conflito mudou. Os bombardeios em Gaza continuam. Mas o foco de Israel agora é o Líbano. Lá atua o grupo terrorista Hezbollah, um dos principais aliados do Hamas e do Irã. Carla Cardoso, uma cearense que vive em Beirute, a capital do Líbano, relata um medo e diz que quer deixar o país com os dois filhos pequenos o mais rápido possível. No meu bairro, aos 10 minutos de mim, foram 10 explosões. Aí matou muita gente. Porque no prédio que estava, tinha uma creche. Então, muitas crianças morreram, muitas mulheres morreram. E era um bairro residencial. E eu estou com muito medo, porque eles estão avançando, né? A reportagem completa sobre o um ano da guerra, com todos os relatos dos sobreviventes, você confere em itatiaia.com.br.